Nossa, nossa, rapaziada Eu tô conhecendo como a Mina A Mina escreveu fase com S Velho Nossa, não, não, não Faze com S Faze com S? Faze vermelha Mas é com S É com S Ah, Guerreiro, você é muito analfabeto Caraca, é com S Não, mentira que é com S Mentira que é com S, é sério? É sério que é com Z Não, 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 não é possível Faze de fazer, aí é com Z Mas fase é com S Não, ó, eu tava fazendo Como você passou na faculdade, Guerreiro? Caralho, eu sou muito burro, mano É paga, é paga Nossa, rapaziada Nossa, eu sou muito burro Caralho, eu sou muito burro Tô falando aqui, ela botou um fase com S Caralho, mano Caralho, eu sou muito Ainda bem que eu não corrigia Hahahaha Eu tô tonto, é fácil Hahahaha Ô Tom, você tem que falar errado que nem eu, tá? Nossa, é verdade, hein? Cara, eu jurava que era com...